Oi galera, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Stephanie e o vídeo de hoje é vídeo do meu aniversário. Por ser meu aniversário, eu quis fazer um vídeo aqui pra vocês do passo a passo da festinha. E como aqui no canal eu mexo muito com o artesanato, eu resolvi fazer esse tema. Eu pesquisei aqui no YouTube e eu vi que não tinha esse tema. Então eu resolvi trazer pra vocês, porque é uma coisa diferente, às vezes a gente não sabe o que fazer. Pensando aqui também no canal, como o vídeo mais visto aqui do canal é vídeo de festa, foi o tema que eu fiz do Minecraft. Eu resolvi criar um quadro que vai se chamar Eu Que Fiz Festa Criativa, que é onde eu vou trazer alguns temas pra vocês de festas, com coisas bem fáceis de fazer e bem criativas. Então se você já tem algum tema, já deixa aqui embaixo nos comentários, pra eu poder já trazer nos próximos vídeos. Aproveite e já curte o vídeo se você gostar e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Então bora lá? Pra fazer o painel, eu estou usando EVA preto. Então tudo o que eu fiz foi juntar duas placas, uma na outra, com uma fita crepe e depois eu escrevi o meu nome. Eu aproveitei também e desenhei uma lâmpada e colei ali na parede com cola quente. Pra essa ideia, eu estou usando um papel colorido. Eu só desenhei um círculo ali no meio e depois eu fui desenhando várias formas em volta desse círculo. A ideia é deixar como se fosse uma mancha de tinta na parede. E aí eu fiz de várias cores e eu só colei com fita crepe também ali na parede. Com uns pratinhos de papel, eu fui colando alguns círculos ali em cima dele, pra formar o botão. E aí você pode fazer de vários tamanhos e estilos diferentes. E depois eu só colhei ali na parede também. Pra fazer a fita métrica, eu estou usando um papel color set. Cortei várias tirinhas com 12 centímetros de largura. Fui colando uma tirinha na outra dessa forma. Fui dividindo de 12 em 12 centímetros e fazendo uma marcação com uma canetinha. Aí depois eu só fui dando os detalhes, colocando os números. Conei também com fita crepe em cima da mesa. Comecei dando 30 voltas na minha mão com uma lã. Depois de dar 30 voltas, eu retirei desse jeito e amarrei uma fitinha ali no meio. Eu só cortei as pontinhas e fui aparando tudo, deixando tudo do mesmo tamanho. Então em vários papéis coloridos, eu recortei alguns triângulos e fui colando no barbante. E também colei os pompons que fizemos. Em um papel colorido, eu recortei um retângulo de 24 centímetros por 15. Então eu dobrei ali no meio e a partir desse meio, eu marquei nas duas laterais 1 centímetro e meio. E com o estilete na parte que não faz corte, eu fui passando ali bem de leve só pra fazer uma marcação. Depois disso, eu vinquei os dois lados dessa forma e fiz o mesmo ali na parte de baixo, marcando 3 centímetros. Em seguida, eu marquei ali nas duas laterais 1 centímetro e meio e fiz o mesmo procedimento, que vai ficar com essas medidas. Com a tesoura, eu cortei ali aquela parte de baixo até aquela risca que fizemos de 3 centímetros. E nas laterais, eu cortei também desse jeito. Eu só colei uma parte na outra pra poder formar a sacolinha. Então depois eu só passei cola ali na lateral e fechei. Aí você pode decorar como você quiser. Aqui eu fiz um S numa folha sulfite e depois eu fui decorando com tinta PVA. E na frente da sacolinha, eu coloquei um pedaço de folha colorida e também coloquei o S. Terminei com um lacinho, mas aí você pode fazer como você quiser. Pra fazer as alças da sacola, eu peguei dois pedaços de fita com 19 centímetros cada e queimei as pontinhas para não ficar desfiando. Com a ajuda de uma lapiseira, eu fiz um furinho ali na parte da frente da sacola e posicionei a fita. Colei ela por dentro e também colei ali por fora. E eu fiz o mesmo na parte de trás da sacolinha, ficando assim. E aí você pode fazer de várias cores. Eu fiz esses três tipos de sacolinha. Dentro da sacolinha, você pode colocar doces ou qualquer outra coisa que você quiser. Mas como aqui o tema é artesanato, eu fui colocando várias coisinhas de artesanato pra pessoa poder criar na casa dela. Então eu coloquei alguns papéis coloridos, coloquei EVA, pedrinhas, tecido, balinhas. Aí fica da sua escolha, tá bom? E depois eu só fiz uma tag e escrevi. Agora é sua vez de criar e coloquei o meu nome. Aqui na mesa, eu estou usando essa caixa de MDF. Ela estava quebrada, aqui em casa não tinha utilidade. Coloquei ali na ponta da mesa pra poder colocar os docinhos. Pra essa ideia, eu estou usando um papel que se chama papel cartão. E ele é bem grossinho assim. O que eu fiz foi passar a fita dupla face ali nas pontas e colocar uma ponta sobre a outra desse jeito. Formando um tubo. Depois eu fiz um círculo em um papel e dobrei ele três vezes dessa forma. Aí eu recortei duas partes do triângulo ficando assim. Só passei a fita dupla face e colei uma ponta na outra. Pra dar o detalhe ali, como se fosse a casquinha do lápis. Eu dobrei o cone no meio e fui fazendo várias formas aleatórias. Depois eu só colei ali na parte do tubo. Pra fazer a ponta do lápis, eu fiz um círculo e cortei esse círculo até o meio. Eu só colei uma pontinha na outra e coloquei ele por cima do nosso cone. Dei acabamento com papel color set vermelho e também com papel laminado prata. E aí eu quis fazer um menorzinho também. Só que esse eu fiz diferente. Eu fiz um cone e depois eu peguei esse cone e fui colando em volta do papel. Nós vamos precisar de cinco palitos de picolé. Então vamos pegar dois e colar um no outro dessa forma. E depois com outro palito vamos colar assim, formando um A. Aí vamos passar a cola e colocar o palito dessa forma pra poder fazer o cavalete. E depois eu só passei cola ali por trás e coloquei o outro palito pra poder ficar em pé. Pra decorar eu estou usando as lasquinhas do lápis. E pra fazer a tela eu estou usando papel pluma branco. Mas aí se você não tiver pode usar o papelão também. E aí eu fiz um coração e aí em cima eu fui passando cola quente e colando todas as casquinhas do lápis. E pra dar mais forma eu fui cortando todos os excessos com a tesoura. Depois eu só colhei ali no cavalete. Fiz alguns detalhes com a canetinha. Nesse outro quadro eu coloquei o coração. E depois eu fui pintando com tinta e ficou assim. Ali na mesa eu fui colocando essas latinhas que eu fiz. Eu ainda vou ensinar a fazer aqui no canal, tá bom? Mas eu fiz com latinha de milho. Então eu aproveitei para colocar lápis e canetinhas e algumas fitinhas que eu tinha por aqui. Coloquei também alguns barbantes em cima da mesa. Pra essa ideia nós vamos precisar de EVA. Eu estou usando esse aqui bem colorido. Porque eu achei que ficaria um efeito bem legal. Então eu cortei algumas tirinhas e eu só fui enrolando dessa forma. Quanto maior você quiser o pirulito, é só você ir emendando uma tirinha na outra. Quando já tiver do tamanho que você quiser, é só você furar com um palito de churrasco e colar. Cortei o excesso do palito e pra decorar eu coloquei um assinho ali na ponta. E aí eu fiz esses três pirulitos de tamanho diferente. Mas aí você pode fazer como você quiser. Eu comprei esse potinho aqui que foi bem baratinho. Foi R$1,50 numa lojinha de R$1,00. E aí eu coloquei alguns papéis e posicionei os pirulitos ali em cima. E aí gente, eu fui decorando com as coisinhas que eu tinha aqui, tá bom? Como o tema do vídeo é artesanato, eu fui colocando todos os meus artesanatos aqui na mesa. O link de todos os vídeos vai estar aqui embaixo. E aí eu fui decorando a mesa como eu queria. E aí uma pausa pra uma dancinha. Em um papelão eu desenhei uma tesoura e depois eu recortei ela desse jeito. Peguei algumas tirinhas de papelão medindo 4 cm de largura e enrolei dessa forma. Depois eu só passei cola ali por toda a volta e fui colando o papelão. E aí você pode pintar de branco, de preto, da cor que você quiser. Eu acho que fica bem mais bonito o acabamento. Mas como não tive tempo, eu deixei assim mesmo. Aí pra decorar eu fui colocando várias bexigas ali dentro e fui colando tudo com fita crepe e cola quente. Coloquei alguns caixotes ali na frente da mesa também e coloquei a tesoura. Depois eu fui colocando uns quadrinhos que eu já ensinei a fazer aqui no canal também. Aí pra última ideia você vai precisar de papel crepom. Então eu peguei e cortei ali uma tirinha de 20 cm. Eu fui fazendo vários quadradinhos dessa forma. Depois que eu já tinha a quantidade que eu queria, eu prendi com a ajuda de um clips. E fui cortando todas as pontinhas pra ficar bem retinho. Aí eu dividi em duas partes iguais e fui fazendo como se fossem aqueles leques que a gente faz de papel. Dobrei o leque ao meio e colei uma fita crepe ali no meio pra poder segurar tudo. E eu fiz o mesmo com a outra parte. Aí depois com muito cuidado eu fui levantando todas as folhas. Depois disso eu só colei uma parte na outra e ficou assim. Tchau. 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 Tchau.